Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim E se tiveres renda, aceita uma prenda, qualquer coisa sim Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, um corte de cetim E eu te farei as vontades, direi minhas verdades, sempre amei a luz E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuís Mas na manhã seguinte, não conta até mente, te afasta de mim Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetinho